O Gabriel, o segundo pelo lançamento, vamos fazer o acidente do Gabriel. O gol do meio tem um recuo de cabeça do Gabriel. Ele vai finalizar o Dazio, o ar com o goleirão, esquecendo de avisar que ele pôde. Agora se virou bem demais, ele não passa. Vamos passar o Anderson. Gatona. Gatona.